Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Primeiramente, Viva Marcos Leonardo, Neymarcos Leonardo, o herói, o monstro, o responsável pela nossa primeira vitória no ano, pela nossa segunda vitória na história na Arena Corinthians. Cara, sensacional, sensacional. Moleque tem estrela mesmo. E, cara, feliz demais, feliz demais, porque a primeira vitória de clássico do Carilli, a gente até tinha postado brincando na página, né? Esperando o Carilli provar porque ele é o rei dos clássicos pelo Santos, porque ele não tinha ganho até então, né? E hoje, cara, o Carilli aí armou o time direitinho no estilo Carilli, né? Primeiro tempo não foi muito bom, no segundo tempo ele, pô, deu um nó tático no Silvinho e no nosso esquema de jogo a gente conseguiu aí pontuar. E agora, pô, o sentimento da Vila Belmiro, que a gente saiu contra o Botafogo, tinha sido bem, bem ruim, né? Bem amargo, assim, né? E hoje a gente já sai feliz e confiante pro próximo jogo contra o Guarani lá em Campinas. Mas destacar aí a partida maiúscula aí do Marcos Leonardo, jogou pra caramba, né? Fez um gol, um golaço depois, girando bem. O segundo sofreu o pênalti e ele mesmo bateu, né? E, enfim, eu não sei se eu dei um beijo nele na boca na hora que ele tava aqui, mas que se foda, se precisar, eu dou outro beijo mesmo. E é o Santos, mano, é o Santos. Conseguiu uma vitória que tava entalada, tava engasgada, né? A partida que marcou a estreia do Goulart pelo Santos, finalmente os documentos dele chegaram. O Goulart, muitos esperavam, muitos querem ouvir sobre ele, né? Sobre o que ele jogou nesse jogo aí. Pra mim, ele deu uma dinâmica até que legal pro meio campo, só que falta ritmo. Acho que o principal dele é isso. Não foi muito acionado hoje, né? Ele não demonstrou muito ainda, né? Acho que tá um pouco fora de forma, de ritmo também. Lembrando que, pô, o cara vem do futebol chinês, ele atua muito pouco lá. Mas, enfim, Goulart, acho que vai agregar muito ainda pra esse time. Igual o Lucas Pires, que estreou hoje pelo profissional, se eu não me engano. Não sei se ele já tinha estreado antes. Mas veio da Copinha também, um dos destaques da Copinha na lateral. Fez um salseiro na lateral, né? Quase fez um gol se ele chutasse mais forte. E, enfim, hoje eu saio muito feliz com o time do Santos. Um primeiro tempo onde, assim, o jogo começou truncado, estudado. Os jogadores do Santos não estavam chutando a gol, não estavam confiando no seu potencial. O Santos entrou pro jogo. Acho que agora acabou o futebol. Vai começar o horário gospel aqui na Record. Mas, enfim, o Santos não entrou confiante, assim, pro jogo. A gente via o próprio Ângelo. O próprio Ângelo, tipo, ele tinha lance que ele podia fazer gol, só que ele não acreditava no potencial dele. Não usava a perna não dominante em lance que ele tava mais fácil pra fazer o gol com a perna não dominante do que a perna dominante. O Goulart foi bem marcado aí no primeiro tempo também. Por isso foi pouco acionado. Mas acho que o Santos, no geral, no primeiro tempo, até que foi melhor do que a gente imaginava. Muitos santistas estavam esperando aí que a gente fosse tomar uma sacolada no jogo. Mas, time do Carilli, né? Time do Carilli sabe armar bem defesa. E faltou o Santos chutar pro gol nesse primeiro tempo. No segundo tempo, começou com o Santos já chutando pro gol, com o Ângelo confiando, né? Mas, uma pena, o Jô entrou e sempre que tem Jô, a gente toma gol do cara. O Santos nunca passa ileso pelo Jô, nunca. E hoje não foi diferente. Um gol onde a defesa, que tava bem no jogo, acho que tirando essa parte que a defesa dormiu, Bauerman e Kaique foram bem, foram seguros hoje na defesa. Mas nesse lance, todo mundo deu uma moscada lá, né? E, enfim, o Jô encheu o pé pra dentro do gol. E nisso a gente já começou a pensar no pior, né? Começaram a pensar, ah, tava demorando já e tudo. Mas aí o Santos não demorou a reagir, né? Os anocelos dão um chute perigoso e tudo, né? E pouco tempo depois, o Marcos Guilherme, que entrou bem. O Marcos Guilherme, criticado pra caralho, entrou e deu uma nova dinâmica aí pro meio de campo do Santos. Uma substituição inteligente do Carilli. Entrou bem, né? Deu uma assistência aí pro Marcos Leonardo, que teve o mérito dele total. Girou pra cima do João Vitor, que teve pesadelo com os jogadores do Santos. Hoje, né? Depois, o Léo Batistão foi pra cima dele também. Ele parou um contra-ataque do Santos que, enfim, se ele fosse o último homem, seria expulso. O João Vitor, que muitos falam aí, os corinthianos gostam de falar que é o melhor zagueiro do Brasil. Enfim, passou mal hoje pros atacantes do Santos. E aí, girou, meteu o gol, Marcos Leonardo, golaço. E logo depois, em outra jogada, Marcos Leonardo foi esperto, deixou o corpo e o João Vitor foi lá e fez um pênalti infantil nele, que o próprio Marcos Leonardo bateu e virou o placar pro Santos. Atuação muito positiva aí do Marcos Leonardo, que a torcida já tava ficando meio que contra ele, assim, de não renovar e tudo. Eu sempre fui muito a favor da renovação dele. Sempre falei, meu, esse cara é diferente do Caio Jorge. Ele tem mais bola que o Caio Jorge, mais potencial. Esse sim é um cara que a gente tem que lamentar se não renovar e tentar o máximo dos esforços aí da cena e tudo mais, diretoria, pra fazer o moleque renovar. E, enfim, o Santos, depois desse gol de pênalti, ainda cresceu no jogo. Foi melhor, teve mais posse de bola. E o último lance aí que assustou pra caralho a gente foi o João Paulo tentando driblar na defesa. Aí, putz, a Nocelo afastou mal a bola também, né? Deu um bololô lá e, no fim, o Corinthians teve uma chance perigosa que foi desperdiçada, acho, pelo Roger Guedes, se eu não me engano. Mas, enfim, hoje era pra ser. Hoje era pra ser, ainda mais que, pô, o Corinthians tá numa espéciezinha de crise. Aí a torcida muito insatisfeita com o Silvinho. Os santistas muito estão insatisfeitos com o Carilho também. Mas vamos deixar o homem trabalhar. Calma, o Carilho tem um plano. Vamos confiar. Vamos confiar. E é isso. A gente vai gigante agora pro jogo contra o Guarani. Né? Torcida única em Campinas também. Mais uma partida aí pro Ricardo Goulart ganhar ritmo aí durante essa semana. Pra chegar gigante contra eles também. E vamos ver se ele consegue mudar o patamar do meio de campo. E se o Marcos Leonardo consegue desequilibrar de novo. Se o Marcos Guilherme consegue entrar bem. O Marcos Guilherme que eu sempre defendi como, pelo menos, um bom reserva. Né? Uma peça importante aí pra gente ter pra compor elenco. Né? Mas acho que é isso. No mais é isso. Vamos comemorar. Né? Três pontos importantíssimos. Vencer clássico é sempre muito bom. E comentem aí também pontos positivos, pontos negativos. Deus no céu. Marcos Leonardo da Terra. E três pontos pro Santão. Fechou? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Tudo pelo Santos. Pra cima.